Transcrição e Legendas Pedro Negri E eu, na estação, vendo o céu fugir Também não dava mais para tentar E convencer a não partir E agora tudo bem Você partiu para ver outras paisagens E o meu coração, embora Finja fazer mil viagens Fica batendo parado Naquela estação Você entrou no trem E eu, na estação, vendo o céu fugir Também não dava mais para tentar Lhe convencer a não partir E agora tudo bem Você partiu para ver outras paisagens E o meu coração, embora Finja fazer mil viagens Fica batendo parado Naquela estação E o meu coração, embora Finja fazer mil viagens Fica batendo parado Naquela estação Fica batendo parado Fica batendo por secondary arrasão O que é o mesmo Fica batendo parado Sinta Marcos Arrasão A CIDADE NO BRASIL